Olá meu irmão, meu amigo, mais um vídeo, um vídeo especial esse de hoje porque eu vou trazer uma mensagem da Palavra de Deus. Uma rápida mensagem sobre um texto muito importante, Evangelho de Marcos capítulo 5 e o versículo 36, a Palavra de Deus nos diz E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Essa palavra que eu tenho para o teu coração nesse dia. Eu não sei que hora você vai ouvir esse vídeo, se é de manhã, ou se é tarde, ou se é à noite, ou se é de madrugada, Mas não importa o momento, Deus tem uma palavra para o seu coração. Não temas, crê somente. O Senhor Jesus disse essas palavras para Jairo. Jairo chegou preocupado diante de Jesus. Jairo chegou numa situação difícil porque a sua filha estava morrendo. E ele disse para o Senhor Jesus, Senhor, a minha filha está perecendo, eu quero que você vá lá na minha casa, coloque a mão sobre ela e com certeza ela vai ficar curada. Essa fé de Jairo, essa fé tão importante que Jairo demonstrou diante de Jesus, chamou a atenção de Jesus. E Jesus disse, eu vou lá na tua casa. Oh glória a Deus! Importante quando você consegue uma resposta do Senhor Jesus. Jesus tinha se prontificado a ir. Importante que quando você pede alguma coisa a Deus, quando você busca de Deus alguma coisa, meu irmão, você pode ter a certeza que essa palavra ainda, ela vale para você e vale para mim. Porque o Senhor Jesus, ele é o maior interessado em abençoar a sua vida. Quando você procura o Senhor Jesus, ele tem interesse em socorrer a sua vida. Aqui o Senhor disse para Jairo, eu vou contigo. Só que aconteceu algumas coisas no caminho, porque tinha mais uma pessoa com dificuldade, mais uma pessoa com problema. O texto nos mostra que surge uma mulher no meio da multidão, e ela vai entre a multidão e ela toca em Jesus. E aquilo fez com que Jesus parasse, uma história bem conhecida também, e socorresse aquela mulher. Uma coisa importante que eu vejo nesse texto, quando eu fico estudando, é que o Senhor Jesus, ele não deixa ninguém na mão. Tudo aqueles que procuram ao Senhor, tudo aqueles que vão em busca de Jesus, ele não deixa ninguém sem solução. Desde que a pessoa seja, chegue a ele com a fé viva. Aquela mulher chegou diante de Jesus com a fé viva. Ela foi por entre a multidão e ela colocou no seu coração, ela disse, eu vou só tocar na veste dele e vou ficar curado. E foi o que ela fez. Ela venceu a multidão, conseguiu chegar até a Jesus, tocou em suas vestes e ficou curada. E o Senhor Jesus parou. Quando o Senhor Jesus parou, eu acredito que até chamou a atenção de Jairo, porque Jairo estava com pressa. Ele queria que Jesus fosse logo socorrer a sua filha. Só que tem um segredo. Quando nós colocamos nossos problemas nas mãos de Deus, nós devemos confiar no Senhor, que Ele está sempre dentro do tempo certo. está sempre fazendo as coisas no momento certo. O momento certo que nós chamamos é o tempo de Deus. Não é nem antes e nem depois, é no tempo de Deus. Mas a fé de Jairo continuava viva. Mas alguém interferiu Jesus no caminho e Ele estava dando uma atenção. E o Senhor Jesus, alguém me tocou, porque de mim saiu o vertente. Oh, Glória! E aquela mulher levantou, então, Senhor, fui eu que te toquei. Porque eu já venho sofrendo há 12 anos de um fluxo de sangue. E eu fui curada agora. O Senhor Jesus disse, Mulher, grande é a tua fé. A tua fé te salvou. E ela saiu curada dali, glorificando a Deus. E nesse meio de tempo, surgem alguns amigos que vieram lá da casa de Jairo. E chegam e dizem para Jairo, Jairo, não incomode mais o mestre. Não precisa mais incomodá-lo. Porque a tua filha já morreu. Eles estavam dizendo o seguinte, Eles dizem, Jairo, não tem mais solução para a tua filha. Se havia alguma esperança, agora não há mais, porque a tua filha já morreu. A tua filha já entrou em óbito. Eu acredito que aquela notícia partiu o coração de Jairo. Mas no mesmo instante, o Senhor Jesus, Ele chega. Eu acredito que o Senhor Jesus abraçou Ele, colocou a mão no seu ombro. e disse, não temas, crê somente. Oh, glória a Deus! Agora Jairo tinha duas opções. Dar ouvido àqueles que trouxeram a má notícia, ou dar ouvido àquele que estava trazendo uma palavra de esperança. Só que Jairo foi inteligente. Assim como você é inteligente. Porque você está dando ouvido à palavra de Deus. E se você está dando ouvido à palavra de Deus, então não temas. Crê somente. Crê somente porque Deus, Ele tem grandes bênçãos para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para a sua saúde. E apenas crê. Apenas crê. Continua crendo. Crê somente. A palavra que o Senhor Jesus afirma aqui, não temas, crê somente. Eu não posso dar ouvidos para mensagens negativas. Eu não posso dar ouvidos para aqueles que trazem a má notícia, dizendo que não adianta mais, que não tem mais solução. Não, não. Eu tenho que dar ouvido para a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus, Ele disse, eu vou lá na tua casa. E se o Senhor Jesus, Ele entra na tua casa, meu amigo, Ele entra na tua casa, meu irmão, Ele entra para fazer a diferença. E aonde o Senhor Jesus chega, o milagre acontece. Jairo preferiu dar ouvido à voz do Senhor Jesus, acompanhou o Senhor Jesus, foi até na sua casa. Chegaram ali, eles já estavam chorando, já estavam se programando, porque na época, quando a pessoa morria, não tinha um velório como tem hoje. Então logo a pessoa morria, já era feito, então, o sepultamento. Eles já estavam preparando, esperando Jairo chegar para levar a filha dele para a sepultura. Já estavam ali até as profissionais do choro que choravam. E o Senhor disse, a menina apenas dorme, mas na verdade, ela estava morta. Na verdade, ela havia morrido. Só que, para o Senhor Jesus, a morte é como um sono. O Senhor Jesus ia apenas despertá-la daquele sono. Os planteadores que estavam por ali já começaram a debochar de Jesus. eles pararam de chorar no mesmo instante e começaram a debochar. Quer dizer, um povo que não acreditava, um povo que não cria na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas o que fez toda a diferença é que ali estava um pai angustiado, um pai, uma mãe, uma família angustiada que estavam crendo na palavra. Fez toda a diferença. O Senhor Jesus mandou que todos eles saíssem para fora. Só entrou no quarto onde estava a menina, o pai, a mãe, o Senhor Jesus e três dos seus discípulos. O Senhor Jesus chega para a menina e falou com todo carinho. Eu disse, menina, levanta-te. Oh, glória a Deus. O pai e a mãe puderam presenciar aquele milagre. Eu acredito que Jairo, em momento nenhum, ele deixou entrar dúvida no seu coração. Ele tinha convicção que junto com o Senhor Jesus o milagre ia acontecer. E aquela menina levantou, o Senhor Jesus disse, dê alimento para ela, dê comida para ela. E aquilo que era choro, aquilo que era tristeza, virou em alegria. E aquelas pessoas que estavam por ali, incrédulas, agora começaram a ter uma outra visão de quem era o Senhor Jesus. E é isso que vai acontecer na tua vida, meu irmão. A tua família, quem sabe aqueles vizinhos, aquelas pessoas que não creem na tua vitória. Eles vão ver a tua vitória de pé e vão glorificar o nome do Senhor Jesus. Mas não temas, crê somente. É como o hino que nós vamos ouvir agora. só mais um passo. Só mais um passo, porque a vitória é tua em nome de Jesus. Oh, Glória! Deus abençoe a sua vida. Você chegou até aqui desanimado, desesperado, machucado, coração. Muitas pessoas que estavam do seu lado, te magoaram, te deixaram pelo chão. Você contou os seus problemas para muitos. Agora pare e conte apenas pra Jesus. Certas pessoas não merecem seus assuntos. Prossiga em frente e vai levando sua cruz. Dê mais um passo, meu irmão, só mais um passo. E acredite que o Senhor vai te ajudar pra resolver a tua vida os teus problemas. Dê mais um passo pra vitória alcançar. A noite chega e com ela vem tristeza A incerteza de que nada vai mudar As orações já não são feitas com firmeza Porque a resposta está difícil de chegar Os passarinhos quando cantam não te alegra Parece regra essa dor, essa atrição Mas pega toda essa dor e agora entrega A Jesus Cristo, o autor da salvação Dê mais um passo, meu irmão, só mais um passo E acredite que o Senhor vai te ajudar Pra resolver a tua vida os teus problemas Dê mais um passo pra vitória alcançar. Decepções já fazem parte do seu mundo É tão profundo este mar de ilusão Portas se fecham numa questão de segundos Vira problema o que era a solução As amizades já não são correspondentes A alma sente que o momento é cruel Mas eu te afirmo que está aqui presente O meu Jesus, a amizade mais fiel Dê mais um passo, meu irmão, só mais um passo E acredite que o Senhor vai te ajudar Pra resolver a tua vida os teus problemas Dê mais um passo pra vitória alcançar Dê mais um passo, meu irmão, só mais um passo E acredite que o Senhor vai te ajudar Pra resolver a tua vida os teus problemas Dê mais um passo pra vitória alcançar